Vamos ao vivo no Instagram, YouTube também. Então pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Power Hacks. Hoje não é a Ana que está aqui, eu sou o Gabriel, eu sou da área de pesquisa e desenvolvimento, aqui da Avoito, e vou estar substituindo a Ana hoje aqui na transmissão, ela está de férias, e com um enorme prazer me apresento aqui para vocês e vou bater um papo com a Jennifer. A Jennifer Moreira, ela veio para poder conversar um pouquinho com a gente sobre autoconhecimento. Ela é empreendedora e ela também é consultora de carreira, então ninguém melhor para poder conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Eu já queria te convidar aí para poder falar com a gente aí nas nossas redes sociais. Para você, o que é autoconhecimento? Anota aí que eu vou receber aqui no celular, todas as dúvidas que vocês tiverem também vocês podem mandar, e eu vou repassar aqui para a nossa consultora. E falando nela, ela já está disponível aí para a gente começar o bate-papo. Oi, eu já estou aqui. Oi, Jennifer. Muito obrigado por ter se disponibilizado, por ter participado do bate-papo com a gente. É um prazer te receber aqui nas nossas transmissões da Avoito. E assim, queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco para os nossos alunos quem você é, quais são as suas experiências, e para depois a gente começar o nosso bate-papo, as nossas perguntas aqui. Claro, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, e principalmente sobre algo de conhecimento. Legal. Bom, como o Gabriel me apresentou, eu sou o Jennifer Moreira, eu sou formada em consultoria, e eu sou empreendedora, eu tenho uma consultoria e carreira para jovens universitários. Tenho experiência, tenho um know-how de conhecimento com cursos humanos, eu já fui CEO de um startup de recrutamento de profissão, e eu tenho, além de consultoria de carreira, eu também sou professora de pós-graduação no Centro da Avoitábia e no Centro Universitário. Legal, legal, Jennifer. E aí, assim, a mesma pergunta que eu fiz para os nossos alunos aqui, queria fazer para você também, para a gente poder começar a nossa conversa. Para você, Jennifer, o que é autoconhecimento? Bom, pensando no autoconhecimento para a carreira, é você conhecer sobre você, saber das características das suas demandas, do seu limite, das suas dificuldades, em quais momentos você consegue ter uma alta performance. Então, é conhecer sobre você em todas as situações, tudo na situação pessoal, na situação profissional, numa situação que seja hábil para você, e uma situação que não seja corporal. é ter um autoconhecimento para saber quais são as suas reações dentro de situação. Entendi, legal. E é um grande desafio, né? Porque, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente escuta muito falar sobre isso, mas a gente sabe que não é fácil se autoconhecer, né? É um desafio diário, né? É um desafio diário, porque nós, seres humanos, nós mudamos com frequência. Então, às vezes, é uma situação que você acreditava que você tinha um autoconhecimento, e quando você passa por uma outra situação parecida, você se comporta totalmente diferente. E que envolve psicologia e o comportamento, né? Então, ter autoconhecimento é um desafio, mas é muito benéfico para a carreira. Exatamente. E aí, eu acho que isso tem link total, assim, com a nossa primeira pergunta, que é o nosso primeiro desafio, assim, né? Como fazer uma análise sincera de mim mesmo? Quando a gente fala dessa análise sincera, eu vou trazer um pouquinho para o meu conhecimento, que é para aí o mercado de trabalho. Esse desafio, como que ter um autoconhecimento? Pode ser até uma pergunta de processo seletivo, e que muitas pessoas não conseguem responder. É importante que você conheça sobre você em determinadas situações. O que fazer nessas situações? Eu sempre falo, é, coloque uma situação, e faça as anotações. Digamos que é fazer uma análise. Por muitas vezes, elas passam por uma situação e não analisam como que elas se sentiram, ou qual foi o comportamento que ela teve naquela situação. Então, comece a analisar tudo. Então, se você teve uma questão na empresa, como se eu teve. E aí, ele falou algo com você, que você não gostou. Aí, a primeira coisa que você precisa pensar. O que você não gostou? Foi da forma que ele falou? Foi na frente das pessoas? Depois, você pensa. O que você sentiu na hora? Você ficou com vergonha? Você ficou chateado? Qual foi o sentimento que estava envolvido ali naquele momento? E depois, pensar o que você queria fazer, e o que você fez. É extremamente importante. Muitas pessoas, em situações, têm um pensamento de fuga. Muitas pessoas têm a reação de ir para frente. Então, assim, entenda qual que era a sua reação. E o que você fez? Será que você ficou travado? Será que você respondeu? Será que você saiu da situação? Assim, você começa a ter um acontecimento das situações que estão acontecendo no seu dia a dia. E é que você vai entender. Por exemplo, toda vez que eu me sinto chateado com uma situação porque é algo que fala dessa forma específica comigo, eu fico chateado e a minha reação é fugir. Ou a minha reação é ficar mudo, é aceitar aquele sentimento e aquela fala. Legal, muito boa resposta. Porque até assim, né? Quando a gente, em uma entrevista, às vezes perguntam para a gente, ah, me fale um pouco sobre você. A gente já fica um pouco na dúvida, sempre precisamos saber, assim, ah, o que eu vou falar? E você ter esse tipo de criticidade em relação ao que você está fazendo no seu dia a dia, como você reage, é essencial você saber responder essa pergunta bem, né? Sim. E até mesmo para poder selecionar os principais pontos para você continuar com a apresentação. Aham, exatamente. E um outro ponto também que eu acho interessante, né? Quando a gente fala de autoconhecimento para empreendedores, né? Até mesmo para poder montar um time, você saber como você reage também, como as outras pessoas reagem também, eu acho que é um ponto interessante para você conseguir formar o melhor time possível para o seu negócio crescer. Sim, exatamente. E principalmente quando nós falamos de empreendedores, né? Aham. Legal, se você precisa ter um conhecimento da sua equipe, até mesmo para delegar. Quando tem uma determinada função, para quem você vai delegar? Como que o pessoal vai rever? Como que você vai se sentir? Qual que será a sua reação? Por isso, em um ouro ao conhecimento. Exatamente. E aí, assim, né? Então, acho que isso tem um link legal também quando a gente fala de pontos fortes e pontos fracos, né? Uma pergunta que sempre vem em entrevistas e que a gente também sempre está se avaliando, sempre pensando sobre, né? Eu tenho dificuldade em avaliar os meus pontos fortes por ser muito inseguro. Como que eu posso proceder nessa situação? Essa é a pergunta que a gente tem aqui. Gabriel, essa pergunta sempre tem um processo diretivo. Muito pouco. Hoje a gente pergunta os seus pontos de melhoria, suas qualidades, suas competências, como é que se envolveu o conhecimento. Bom, como recrutadora, a gente tem um consultor de carreira. Então, a partir do momento que você tem um autoconhecimento e quando você passa por um processo seletivo, por você se sentir inseguro, não consegue transclarecer para o recrutador, a qualidade e o grande profissional que você é, a gente precisa começar a mudar. Então, ter o autoconhecimento, além da insegurança, quais são os pontos positivos? Porque aí você consegue equilibrar essa insegurança durante o processo seletivo e os seus pontos de qualidade. E sempre pensar nos pontos que podem substituir a insegurança. Em relação à segurança, é uma forma que a gente treinar, sempre treinar o processo que você clara a insegurança. Porque a insegurança, você consegue ter adquirido a segurança por quanto mais. Você consegue passar as situações no previsto. Legal. É um exercício diário, né? De você estar constantemente pensando em como que você pode reverter aquele ponto que, às vezes, hoje, de melhoria, você conseguir crescer e até mesmo utilizar os seus pontos fortes para poder potencializar onde você precisa melhorar, né? Exatamente. E quando a gente fala de insegurança, pode ter alguns pontos da sua carreira que vai te deixar seguro. Então, pode ser por uma experiência que você teve, pode ser por uma graduação, ou pode ser por um intercâmbio que você fez. Então, como é que identificar quem vem logo com esse método da sua carreira é qual ponto que você deixa inseguro no processo seletivo. É sobre qual pergunta que você vai se sentir inseguro. E, como você disse, é um treino diário, né? Exatamente. Bom, aqui, a nossa próxima pergunta, imagino que você já tenha até falado um pouco sobre, né? Mas, assim, com que frequência eu devo separar momentos para poder refletir sobre mim, para poder me conhecer mais? Diariamente. O máximo que você conseguir por dia. não espere, como eu disse, não espere, por exemplo, chegar no final do dia, ou chegar quando você tiver, quando nós falamos de autoconhecimento, é uma análise da tudo. então, toda situação que acontecer, pare e analise. Como que você decidiu, quais foram os principios tantos, 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 e é uma análise a partir das situações, é uma análise diária. Aproveite todas as situações para você analisar o seu autoconhecimento. Legal. Vou complementar aqui, Jennifer, porque a gente sabe que no dia a dia, cada dia a mais, a gente tem vivido dias mais corridos e que fica complicado até mesmo em alguns momentos se parar para poder ter esse respiro e pensar e analisar as situações. Então, como a gente consegue dar a volta por cima dessa situação e fazer essa análise constante, como você disse? Sim. Bom, hoje existe uma tecnologia, existem algumas facilidades. existem alguns aplicativos que você consegue colocar no seu telefone e que vão te ajudar com o seu autoconhecimento. Então, a parte de cada situação, você segue lá e analisar para você sentir qual foi a sua reação e qual foi o seu emprego. Entendi. Legal. No final de dia, você consegue ter essa análise. Mas eu sempre aconselho que, gente, o meu dia está muito corrido, eu entro em uma reunião, vou para outra reunião, vou parar, vou fazer essa análise. Então, pelo menos, fique pensando nas situações. Tudo o que acontece no seu dia, que você pensa e aquilo fica matelando, e que você precisa ficar pensando e estudando o tempo todo, você vai criando estratégia. Então, não deixe passar as situações. Pense sobre ela, pense o que que elas vão acontecer e ter pelo menos um momento do seu dia para você parar, repetir, tanto que nas coisas boas e também nas coisas que vão acontecer para trazer esse autoconhecimento. mas parem para isso. Não deixe acumular. Aham. Interessante. Porque a coisa que a gente deixa acumular, na hora que você tenta parar para poder resolver, você não vai nem lembrar de muitas coisas que se torna a acontecer ou aí você perdeu uma oportunidade valiosa. E que pode gerar com o esgotamento, por exemplo. Às vezes você já está estressado, você está esgotado. Então, você tem que identificar por quê, porque você ficou acumulando a sua... Exatamente. Bom, agora, queria perguntar para você o seguinte, existe uma distinção entre propósito pessoal e profissional? Hoje, eu afirmo que não. Sim, já teve. Tem a tua frase, porque era bem comum, né? Minha vida começa quando eu saio do trabalho. E hoje, a mudança das relações, a mudança do propósito, do que a empresa oferece para o computador, digamos que existe mais diferença. Se você tem a sua vida pessoal e os seus propósitos estão todos conectados e se o seu propósito profissional não está com as situações do jeito que você quer, que concorda comigo que interfere na sua vida pessoal, talvez você não vai ter uma satisfação plena, você não vai ter o seu propósito completo. Então, digamos que propósito pessoal e o propósito profissional todos têm uma conectada. Os dois, digamos que podem andar juntos. Com certeza. Aqui na Voito, a gente veiculou nas nossas redes sociais alguns dias atrás, a gente fez uma pergunta sobre o que é sucesso, né? E aí, quando a gente vai olhar as respostas, a gente também consegue perceber muito isso, porque muitas vezes, assim, você não consegue dissociar o seu sucesso profissional do pessoal, porque se você estiver infeliz no trabalho, isso com certeza vai te afetar a sua felicidade na vida pessoal também. Então, com certeza, isso vai te deixando um pouquinho mais longe do seu sucesso e também, você atingir o seu propósito é um dos principais fatores para você estar atingindo o sucesso, né? E envolve muito a relação, né, Gabriel? Quanto tempo você passa na empresa com seus colegas de trabalho, quanto tempo você passa em casa, nós não temos uma chavinha que você vai desligar quando você chega em casa. Se você está satisfeito quando você chegar em casa, você vai continuar. Se você estiver insatisfeito, se o seu propósito não estiver com a empresa, quando você chegar em casa, você não vai saber. Exatamente. Jennifer, e aí agora então, né, falando, continuando a falar sobre trabalho, sobre oportunidades, aqui a gente tem mais uma pergunta que é, eu tenho dificuldade de enxergar o meu propósito nas oportunidades de trabalho que eu possuo. Como que eu posso passar a enxergar? Primeiro ponto é entender o que é o propósito para você. Bom, para muitas pessoas o propósito pode estar relacionado a questões pessoais, a questões materiais, digamos assim. para outras pessoas pode estar relacionado a relacionamento, a bem-estar. Então primeiro comece a identificar o que é parte do seu propósito. A gente nunca deve encontrar o propósito só na empresa. Então tipo assim, o meu propósito vai ser empresa X porque a empresa X entrega isso. Não. Você como candidato e como candidato você precisa ter o seu propósito e ter a conexão com a empresa. não fazer o levantamento de como você quer que seja o seu dia de dia. Você que tem um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, você quer tempo com a sua família, você que tem uma construção de carreira, você que tem um sapário que faz o propósito, então faz uma lista e você quer como profissional. O que você quer no seu dia de dia daqui a cinco anos? O que você vai ter que dar? E aí levanta, se é a empresa que você participa do nosso coletivo, se ela te entrega tudo isso. E quando nós falamos de propósito, pode envolver como a gente diz na pergunta, se é o que você faz. Com certeza. E aí, isso é uma coisa que eu tenho visto muito, que tem feito, tem levado as pessoas a empreender também, porque às vezes elas não conseguem ver o seu propósito alinhado com as oportunidades que ela tem visto no mercado, mas ela tem uma ideia de negócio que vai encaixar diretamente naquilo que ela quer gerar de impacto no mundo, né? Sim, o propósito evita toda uma ficção quando nós falamos de empreender. Às vezes a pessoa vem com a vida toda, a trajetória toda procurando uma empresa que tivesse essa conexão com o seu propósito e ela não encontrou. O que é o propósito dela? Não adianta eu falar, Gabriel, que o meu propósito é o mesmo propósito que o seu, porque não são. São propósitos diferentes, cada pessoa vai ter uma proposta. e pode ser que essa pessoa nem encontrou na empresa X. Então ela vai procurar e ela vai atrás do propósito dela e ela vai construir esse propósito na sua empresa e isso está super certo. Legal, concordo totalmente contigo, Jennifer. Bom, aí agora eu acho que está tudo seguindo muito no ritmo bem fluido, assim, né? A gente tem a próxima pergunta aqui. Qual o papel do autoconhecimento ao trocar uma carreira sólida por um empreendimento? Exatamente o que a gente acabou de comentar um pouco, né? Sim. É você saber o que você... Uma vez eu escutei um cliente me dizendo que a carreira dele estava aparecendo aquela música e deixo a vida te levar. Então deixo acontecer o que vier, eu vou ficar esperando o processo e não vem assim. Quando nós falamos de propósito, é você que colhe, você que decide. então a parte de empreender, de ler seu propósito, de empreender e encontrar no seu negócio que você é para a sua carreira é o ideal. Com certeza. E aí, agora então, continuando no viés do dia de um empreendimento, o quanto que o autoconhecimento pode melhorar a performance de uma equipe? Muito. bom, eu gosto muito da teoria que envolve quatro perfis, que é o perfil o comunicador, o analista, o executor e o planejador. Bom, eu acredito que em toda equipe precisa ter todos esses perfis. E quando nós falamos de autoconhecimento, também envolve você saber qual que é o seu perfil. Quando nós falamos de autoconhecimento relacionado às características, quando eu expliquei para vocês o que seria o autoconhecimento, que envolve exatamente o jeito. Então, se eu faço uma tarefa, nós temos quatro pessoas em equipe, se eu faço uma tarefa, você, o que você quer dizer? Você vai falar, Jane, não, eu quero executar, me pede para fazer o que eu vou fazer com muita facilidade e eu vou implicar. Não, Jane, eu gosto de planejar, eu gosto de analisar todas as situações, colocar papel, pensar no prazo, me promover a coisa. Não, Jane, eu quero apresentar o projeto na aula, ou eu quero analisar, eu quero a função. Então, tem o autoconhecimento, do que você tem habilidade, do que você gosta de fazer. Então, isso gera um autoconhecimento da equipe em si, não só o autoconhecimento de cada pessoa, mas de toda a equipe. E é bom que começa a delegar as necessárias para cada pessoa e saber como conformar da pessoa para ter uma alta performance. porque se eu peço para uma pessoa que não tem idade, por exemplo, para plantar, e eu peço ela para apresentar, talvez eu entregar da forma que eu gostaria, ou eu, como líder, gostaria. Então, ter o autoconhecimento da equipe é ter um resultado melhor, ter uma alta performance. com certeza. Eu tenho uma situação interessante, que eu tenho vivido um pouco sobre isso aqui na nossa equipe de desenvolvimento de produtos. Eu adoro, particularmente, entender um pouco mais tanto o meu próprio perfil quanto o perfil das pessoas que trabalham comigo. Então, realizar esses testes de perfil para a gente poder entender melhor como cada um trabalha, com o que eles trabalham melhor e também a convivência no dia a diante acaba percebendo um pouquinho. E a gente teve uma conversa recentemente sobre isso, sobre a gente tem uma função X uma função Y e uma função Z. Tem pessoas na equipe que preferem fazer a função Z. Outras preferem a função Y e outras preferem a função X. Mas, às vezes, elas não estão fazendo o que preferem. E, nesse caso, não é um problema a gente colocar a pessoa para poder fazer o que ela prefere, porque isso vai gerar muito mais resultado no que ela está fazendo. A gente vai entregar produtos muito melhores e a gente vai ter uma equipe, como você disse, uma equipe de alta performance que vai estar entregando o melhor que ela pode e com um clima entre equipe muito bom também. Então, por isso que é essencial esse tipo de conhecimento conhecimento, né? Você gera o conhecimento de cada pessoa da equipe, o conhecimento da equipe. E não é nenhum problema você colocar um colaborador para fazer que tem mais habilidade. Como você disse, dessa forma você vai tentar acessar. Mas, também, cabe a essa pessoa da equipe, a esse colaborador, ter esse conhecimento, Gabriel. Do que ele faz muito bem, do que ele tem mais habilidade. E ele só fazendo um resumo de tudo que a gente conversou. Vem muito para ele analisar tudo o que ele fez no dia. Quais foram os pontos que ele deu melhor. Quais foram os pontos que ele teve oportunidade. Exatamente. E, Jennifer, até uma curiosidade, que você pode compartilhar com a sua experiência. Existe, ainda, um paradigma de que foco em resultados e foco em pessoas estão em opostos diferentes, estão em dois lados diferentes? Bom, depende muito da forma que a pessoa viveu a situação. Eu não vejo isso. No meu modo de ver, você não perde a pessoa quando você tem o foco no resultado. Eu sempre vejo que a pessoa é o início e o fim de tudo. Até o fim de volta de tecnologia. Então, o foco no resultado está logo porque ele está pro final. Porque você vai entregar. mas quem que começou foi a pessoa que você entrega para a pessoa é a pessoa que vai te entregar onde está. Então, depende muito da forma que você está conduzindo e o que você está fazendo. E, hoje, muitas pessoas, muitos colaboradores que têm aceitação. Eu tenho foco no resultado. Mas você não deixando de valorizar a sua equipe, você não passando por cima do seu propósito, das prioridades. Então, no meu modo de ver, não tem nenhum problema desde que o começo e o final tenha apertou e que o foco no resultado esteja só no caminho. Perfeito. Bom, e aí, então, para a gente poder finalizar a nossa última pergunta para depois a gente ver as perguntas do nosso público que o pessoal tem mandado para a gente. Como que a falta de autoconhecimento pode me prejudicar, agora acho que é o oposto, como um gestor do negócio? Quais são os principais problemas que eu posso encarar se eu não tiver autoconhecimento e minha equipe também não tiver? Porque você não vai estar preparado. você não vai estar preparado para as situações que sejam relacionadas à sua equipe, você não vai conseguir delegar, você não vai conseguir saber aonde você pode ir e atender em quais pontos você precisa melhorar. Principalmente, quando nós falamos da área de gestão, é uma pessoa que ela está ali para olhar a sua equipe, para saber da sua equipe. Se você não tem o seu autoconhecimento, em quais situações pode conversar de uma forma, em quais espaços você vai ficar consultado, você não vai delegar. Então, você não vai fazer uma gestão. Só que nós estamos de gestão não envolve só a equipe, envolve quem está delegando, quem está fazendo a gestão. Se você não tem autoconhecimento, você não está preparado. a equipe, eu vejo muito e também se concordo bastante com o que você diz, Vênita, e acho que eu consegui aprender muito aqui já hoje sobre como trabalhar com a equipe e acredito que são dicas muito valiosas para você que está empreendendo, para você que é líder de equipe também no seu próprio negócio. Uma coisa que é importante a gente lembrar também, empreender não é só criar um novo negócio, você também pode empreender dentro da sua organização. Então, você que é líder aí, fique atento nessas dicas, anota tudo aí no caderno porque com certeza vão ser dicas valiosas para você e a gente ainda está no mês de janeiro para que todo o seu 2020 seja de resultados muito melhores, com uma equipe muito mais feliz e entregando muito mais, né, Jânia? Isso mesmo. Eu gosto de falar, Júlia, que todos nós podemos empreender, até mesmo empreender na sua carreira, porque empreender é uma ação. Exatamente, com certeza. Jânia, eu queria te agradecer pela sua presença no bate-papo, acho que foi um bate-papo muito bom, a gente conseguiu cumprir dentro do tempo que a gente se propõe a entregar o melhor de informações a respeito do autoconhecimento, como eu disse, eu acho que vai contribuir, já está contribuindo muito para a gente que pôde participar aqui e espero vê-la em breve em novas oportunidades, aí para a gente poder conversar um pouco mais e os nossos alunos também poderiam aprender um pouquinho mais contigo. Claro, Gabriel, muito obrigado, eu gostei bastante de estar aqui com vocês, eu estou disponível para dúvidas, caso alguém não tenha conseguido deixar a pergunta agora, não tem problema, pode mandar depois, foi um prazer, muito obrigada. Legal, gente, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, nosso bate-papo de hoje foi esse, e aí, só para agora, a gente acabou de finalizar uma semana, mas semana que vem a gente já tem muito mais conteúdo para você. Queria te perguntar, você sabe o que é Growth Hacking? Growth Hacking, é uma estratégia voltada a encontrar oportunidades que geram crescimento nos negócios, é um marketing orientado a experimentos, e a gente já tem divulgado muita coisa nas nossas redes sociais sobre isso, a gente já divulgou o nosso e-book, se você ainda não fez o download, entra lá no nosso feed e faz o download desse e-book, e semana que vem a gente vai ter um workshop sobre isso. Mas para poder começar, a gente vai falar sobre o livro Traction no Pocketbook. O livro Traction, ele fala um pouquinho também sobre Growth Hacking, sobre essa estratégia de crescimento exponenciais para organizações, então segunda-feira, 12h30, a gente vai estar aqui com a Lili para poder falar sobre esse livro. E depois, a parte de quarta, até sexta-feira, do dia 29 ao dia 31, então anota aí a sua agenda, também às 12h30, a gente vai estar aqui para poder falar sobre o Growth Hacking. No primeiro dia do workshop, a gente vai falar sobre os segredos de ser um Growth Hacker de sucesso. No segundo dia, o caminho para esse crescimento exponencial que eu te disse, e no terceiro dia, as estratégias de Growth para poder impulsionar o seu negócio. Então fica ligado aí, se inscreve lá no nosso workshop, e semana que vem a gente se vê novamente. E para poder finalizar, a gente também tem a quinta do Excel, ontem a gente já teve o nosso primeiro dia, falando sobre o ProcX, depois dá uma conferida lá, se você não conhece essa função que é muito nova, inovação que a gente trouxe para vocês aqui na Goi. E na quinta que vem a gente vai falar sobre como extrair partes de um texto. Então no dia 30 do 1, às 16 horas, é um horário diferente para você assistir e aprender um pouco mais sobre o Excel. Beleza? Foi um prazer estar comigo com vocês aí, foi muito bom transmitir essa live aqui, conversar um pouco com a Jennifer, e a gente te espera nas próximas transmissões. Até lá, tchau, tchau!